Gente, eu amei esse filtro combinando com o meu look. Ai, acabamos o treino, né, Vítio? Ainda bem que eu não fui pra sua cara. Olha, eu vou falar pra vocês que esse sol, galera, esse sol eu não lembro o meu nome mais, esse sol eu não... Esse sol eu fiquei bêbada de sol. Amor, não tenho condição pra ir pra praia. O número um, que eu não tenho tempo. O número dois, que não tô em dia. Não tô em dia. Deus misericordioso, ainda bem que... Ih, eu até rio onde tava meu carro. Ainda bem que o estúdio é fechado, né, tem um ar. Será que tá dando vazão? E tem dois de Valdan, Thay. Olha, amiguinha, veio hoje pro ensaio todo na nossa linha da denúncia jeans. Olha o look, bafo, pá! Ele faz o vídeo sentado ali, ó, que ele tá confiante que ele vai fazer esse menino deixar de ser hétero. E a namorada dele segue o Renner e ele fica ali, dando em cima do menino. O meu nome dela é Bárbara, sua namorada? Bárbara! Bárbara! Cuidado, hein, o Renner está aqui, tá? Dois do seu namorado. E aí 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 E aí